Ai, faz tanto tempo que eu não gravo vídeos pro YouTube, que eu tô até meio perdido. Quem aí tava com saudade do Papi Clash? Sério isso? Como assim? Não estão com saudade? Isso não pode ser verdade? Isso é um pesadelo! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022. Quero agradecer cada um de vocês pelo incrível ano de 2021. Incrível nem tanto, né? Porque teve algumas divergências, algumas barreiras no decorrer do ano, que eu espero que não tenha em 2022. Deus abençoe cada um de vocês que clicou nesse vídeo. E hoje, vamos jogar o novo Free Fire. A Garena me mandou uma mensagem no WhatsApp com um código de acesso pra mim trazer tudo de primeira mão pra quem acompanha o canal. Então, ó, tá descalço? Tá tranquilo? Deixa o like. Ai, a minha mamãe deixa! Vamos começar o ano instalando, abrindo e quebrando tudo. Sempre que temos o servidor avançado, a tela início é assim. É a Moco, o Hayato e o Antônio. Não sei porquê. Na verdade, eu sei. A Garena não quer dar spoiler das mudanças drásticas que estão por vir. Eu sou veterano, rapaz. Me respeite. Meu nome é Ademir. Ai, que legal! Em 2022, agora a Garena não bota aqueles nomes... Agora é tipo José, Ademir. Olha a minha cara de Ademir. Eu tenho uma cara de Ademir. Eu aceitei. Vai ser. Ademir. Ademir J42. Esse é meu nome. Um teste te aguarda. Que teste será esse? Ai! Ensina um código de ativação. Eu acho que é... Não, não é esse. Você que quer jogar também o servidor avançado, deixa aqui nos comentários o meio de contato. Que eu vou selecionar alguns de vocês pra jogar o servidor avançado. E o melhor, poder coletar diamantes dentro do servidor avançado. E a pessoa tem aquela sensação insana de recarregar dimas, né? Será que a Garena enviou alguma coisa no meu correio? Newbie Corner. O que que é isso? Newbie. Eu não escuto essa palavra de Newbie desde quando eu jogava Tibia, mano. Newbie é como se fosse um noob, um iniciante. Newbie. Que legal, agora quando tu tá começando a jogar Frifas, tu ganha presentes de Newbie Corner. Tem até coelhinho da Páscoa. Nossa, cara. Eu fui abduzido e voltei na Páscoa? Que que é isso? Muitas coisas novas estão chegando no Frifas e a gente vai descobrir tudo de primeira mão. Ai, que lindo. Uh, 10 mil de experiência. Subi do nível 1 pro nível 13. Porque a Garena falou. Clash. Jogue os novos modos de jogo. Novos ou novos? Eu não sei. Mas, o português sempre foi muito bom. Caraca, um novo personagem. Skyler é um CEO e uma estrela pop. O Skyler, ele já existe. Dispara uma onda sônica para frente que causa dano na parede de gelo. Será que isso significa que o Skyler vai mudar? Eu não sei. Mas, vamos coletar. Isso aqui é um skin? Ou é um negócio de som, mano? Eu nunca vi um item redondo. Será um novo emoji que só é um som? Insane? Que quando a gente for fazendo as missões, a gente vai coletando dimas. Beleza. Subi de nível, já ganhei dimas. Será que a gente vai poder comprar o novo personagem? Beleza. Missões do personagem M0. Tá bom. É o personagem novo. E é isso. Aqui são as missões. Vamos abrir aqui a loja. E ver se tem algum pet. Esse é o novo personagem. Que doideira. Gostei do cabelo dele, hein? Parece do meu sócio, do Delo. Ele quando amarra assim, fica bem parecido. Insano, hein? Será que dá para comprar um diamante? Comprei o Delo por um diamante. Será que vai vir com a Lamborghini de brinde? Cara, pô, o Camilo tá invisível, mano. Não sei porquê, mas... Algum pet novo? Então, a Garena, ela deixa para liberar as coisas no servidor avançado pouco a pouco. Porque é assim, é igual no jogo de cartas. Tu não vai mostrar toda a tua mão logo de cara. Na verdade, eu mostro, porque eu sou bilifador, entendeu, velho? Caramba, itens por um diamante. Um. Caraca! Tomara que a Garena traga salas personalizadas, e sala de criação, e sala de pet. Tudo por um Dima, porque eu sei que muitos de vocês não tem condição de colocar Dima, e querem muito fazer x1 com aquele amigo que vive dizendo que é melhor. Eu sou eu o melhor. O nome dele é Otto, ele revela a posição do oponente até 25 metros de distância depois do abate. A informação é compartilhada com companheiros. Ou seja, é um amoco, né? Vamos subir de nível dele com Dimas. Será que eu tenho... Eu não tenho... Eu não tenho o que eu queria, mas a gente vai conseguir deixar ele num nível razoável, né? 1250 Dimas eu tenho? Não, eu não tenho 1250 Dimas. Deixei ele num nível razoável. Beleza. Eu ganhei o pacote dele? Que legal o avatar dele, insano. Avatar do Ademir. Várias caixas! Obrigado, Garena! Vamos equipar a caixa de loot, né? Muito monstruosa. Quando a gente abre assim as caixas, a sensação é uma sensação boa, porque não tá dizendo o que pode vir. E olha só, vocês notaram a diferença? Agora, as palavras, coleção, emote, estão no lado esquerdo! Sempre ficavam no lado direito, e agora ficam no lado esquerdo. Vocês gostaram disso? Pra mim não mudou nada. Os itens, que show! Até o cofre mudou, galera. Tá ligado? O cofre tá muito insano, mano. Olha só que coisa linda. Tipo, não notei nada. Ai, que legal! Dá pra tu deixar um look salvo no 1, no slot 1 e no slot 2! Olha isso! Que coisa legal! Então, você que tem aquela roupa de instaplay, já salva no slot 1. Você que tem aquela roupinha insana de hack, ó, salva no slot 1 também. Então, deixa tudo salvo no slot 1. Aqui são os presentes, né? Como a gente viu. O Newbie Corner. O personagem. Comunicar bug. Fazendo isso, você ganha diamantes dentro do próprio Free Fire original. Isso é uma coisa muito boa! Vamos ver um novo modo de jogo. Caraca, olha só isso daqui. Tudo indica que será uma nova skin que será presenteada quando você pega desafiante. CS Rankeado mudou aqui o formato da liga. Beleza. Hora de Aquimbo. Pet Ludo. O que que é isso? É um novo modo! Pet Ludo! Ai, que legal! Mano, eu jogava isso! Quando eu era mais novo! Ai, sou eu, sou eu. Que show! Pet Ludo! Cara, quem aí de vocês já viu esse jogo? Pra quem não sabe, eu sou o Ademir. Eu sou o ET, ó. Quando a gente faz isso, a gente bloqueia a nossa vez. Agora é a minha vez de girar o dado. Quatro. Eu vou escolher esse daqui. Então, o jogo é basicamente o quê? A gente tem que cair nessa setinha aqui, ó. A gente tem que ficar administrando nossos bonecos. Seis. Eu vou escolher esse, ó. Pra sair. Por que que ele não andou o seis? Ah, pra sair ele não anda. Como eu fui tanso! Era pra eu ter usado o seis no que já tá lá na frente! Eu fui muito tanso agora, galera. Ah, não. Ele andou? Ou eu girei de novo? Acho que eu girei de novo. Resumindo. Esse novo modo de jogo é um modo, assim, pra você que... Que é um cara calmo, né? Não igual eu. Prefiro jogar Ludo na vida real. Pet Ludo, cara. Lone Wolf Strike Out. Out, Charlie! Out! Vamos ver se dá pra jogar o CS Yankeado. Porque sempre tem novas armas ocultas. Como eu tô jogando no PC. Olha só esse novo modo. Lone Wolf Strike Out Rules. Multiplayer Mode, enfim... Ah, isso é um inglês é muito bom. Parece um Ludo também, velho. Contagem regressiva. Beleza. É o Ademir Dacude Mais 12. Olha o nome do cara! Que gostoso! Ai, senhor! Vamos amassar o... O da... Cara, o jogo tá todo escuro. Eu não tô enxergando nada. Beleza, achei o da... O da... O da, vocês sabem, né? Toma capa, bebê. Ai. Que doideira! É meio que um esconde-esconde, velho. Cara, isso aqui pra tu jogar as três da madrugada no escuro. Quando tu sai, teu olho não vai ficar nem um pouco vermelho, hein? Aqui é um... Agora é o... Rodada 2. Vamos pegar uma... Parafio! Ai! Jogando os novos modos de jogo. Os novos modos de jogo, né? Tem que falar o português em scene. Ó, eu tenho que me esconder dele. Se eu me esconder dele... Conforme o round vai passando... Eu ganho, mano. Cara... Eu não tô enxergando nada. O objetivo é matar o inimigo. Parece que eu vi ele ali. Caraca, mano! Que doideira! Vocês tão enxergando alguma coisa? Eu uso óculos! Acabei de ver ele lá... Nossa! Quando tu ativa a mira, tu não vê nada! Ah, lascou. Toma! Dá de mais 12! Que doideira de modo! É como se fosse o lobo solitário. Só que muito mais solitário. E cada rodada a gente pode pegar uma arma. Tem águia? Vamos lá. Dá pra pegar mais? Mais que uma arma? Acho que dá pra pegar mais que uma arma, hein? Olha só. Aqui tá o 01. Agora que eu vi o mapa, mano. Aqui tem uma escada. Ó, subimos a escada. É isso. O negócio é tu olhar pro mapa que tá ali no canto superior. Ó, o cara tá cegão, mano. Não tá me enxergando. Prometo pra vocês que vai ser um capa. Toma! Ó, abatido! Abatido! Que modo legal! Esse eu realmente gostei. Será que acabou? Será que a Garena presenteia algum item legal quando a gente joga... É buia, família! É buia! Vem trocar soco, dá! Eu não posso falar o nome do cara. Tipo, o nome dele foi tipo assim... Pô, cara... Não dá, mano. Começando o ano assim, enfrentando um cara com esse nome. O personagem, ele é útil pra jogar esse novo modo. Porque ele revela a posição 40 metros de distância depois do abate. Entendeu? Vamos clicar aqui no patch pra ver se... Olha a tartaruga! Ela vai tá disponível em breve, mano! Olha só! É o Franklin! Mano, que nostalgia! Tô vendo o jogo antigo que eu jogava. Tô vendo agora a tartaruga, que é o Franklin. Bem tranquilão. E aí? Irmão! Mó paz, irmão! Amigo do Nemo! No decorrer dessa semana, eu vou trazer novidades pra vocês. Essa aqui é a habilidade do novo patch. Tá em inglês. Vocês sabem que a minha habilidade é insana em traduzir em inglês. Então tá aí, ó. Traduzido. É o Flash, mano. Que contraditório! Uma tartaruga, ela é o Flash. É muito rápido, entendeu? Um forte abraço do Flash. Fica ligado nos vídeos dessa semana. Os vídeos voltaram com força. Vídeo todo dia. Muito obrigado que acompanha o canal. E um beijo na bunda. Até segunda! Tchau!